Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí um debate da ESPN Brasil, onde eles falaram sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo o clássico que acontece no domingo às 11 horas. Pessoal, e o Zinho, pessoal, o Zinho que todo mundo sabe que é flamenguista, né? O Zinho tá bem empolgado, ele tá bem empolgado com o Flamengo, o Flamengo levou uma lapada pro Bolívar de 2x1 e tá falando que o Flamengo é favorito, a Daniela ali que tá à frente do programa nem perguntou nada de palpite e o Zinho já saiu falando que o Flamengo é favorito, cravou pra cá que o Flamengo vai ganhar de 3x1, já cravou vai ser 3x1 o Flamengo, você vai ver, né? Se a Daniela Boaventura perguntasse para o Flamengo qual é o seu palpite perguntasse para o Flamengo, não, mas nem perguntou. O Zinho já saiu falando que o Flamengo é favorito e o Flamengo vai ganhar de 3x1. Veja o vídeo aí e deixe o seu comentário sobre isso. Mas no domingozinho, no domingo tem clássico 11 horas da manhã, Tetra, e eu quero saber a sua expectativa para essa partida. Vou abrir esse assunto. Quer dar a escalação do Flamengo pra gente, Zinho? Pra gente começar esse assunto? Ele já fez até um ali, porque jogaram no Rio. Rio Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Zico, Adilho, Andrade... Oi! Tem que ir com o que tem de melhor, é isso? Tem que botar o time titular e tem que chamar... Zico, você dá pra jogar também e tal? Por favor, porque eu tenho que botar que a nação tá esperando, né? A cobrança que dá, essa coisa de poupou, não poupou? Poupa aqui, poupa ali, poupa lá, poupa aqui, poupa assim e assim. Precisa ganhar. O Flamengo tá com sete pontos, mesmo número do Bragantino, né? Isso. Gerança aí do campeonato. Por critério, está atrás. O mando é do Flamengo. É no Maracanã, não é no Nilton Santos. Mas pega um Botafogo animado, um Botafogo que se recuperou, né? Libertadores, tá vivo novamente, tá com seis pontos, tá com um ponto atrás. Então, é briga de cima, da parte de cima da tabela, do G4. É clássico, é rivalidade. Ah, envolve muita coisa. Onze horas, sei, deve estar aí uns 35 graus, Maracanã. Até olha a previsão. Dentro do campo, pelo menos, né? Dentro do campo, pelo menos, porque assim, fora pode. Não tá isso, mas a gente sabe que onze horas, meio-dia, correndo, o clima fica quente mesmo. É jogo importantíssimo. Virou um jogo mais importante ainda. Já é importante. Já é campeonato brasileiro, mas ficou muito mais importante. Porque o Botafogo venceu na Libertadores. O Flamengo perdeu. E o Botafogo não poupou. O Flamengo poupou. Então, assim, essa discussão vai ficar sempre. E o Tite agora vai ter que dar uma resposta com o time. Já que poupou é pra correr mais, é pra jogar mais, é pra propor mais o jogo. Interessantíssimo esse jogo. Jogo muito... Minha expectativa é de um jogo muito bom. Espero que isso se realize. É, o Botafogo tá empolgado, tá embalado. Cantou musiquinha lá depois da vitória em casa na Libertadores. Pode esperar que a sua hora vai chegar. Mas teve uma triste notícia. Vai perder o tiquinho por um mês e meio. Isso é uma notícia ruim. Só pra dar informação, Mauro. 34 graus é a máxima do dia no Rio de Janeiro a partir de meio-dia. E 30 é o horário dessa temperatura. A sensação térmica vai estar uns 40, mais ou menos. O Zinho tá se referindo a dentro do campo. É isso aí, eu vou subir. Não, e dentro do campo o Zinho tá dizendo. Mas eu vou subir, Mauro. Manda, porque ele tinha falado 34, sensação térmica. Não, 34 é a temperatura real. A sensação vai uns 40. E eu acho que o texto não vai poder ir no jogo, não. Ele tomou uma multa hoje aí, tomou uma suspensão. Não sei se dá direito ele acompanhar o Botafogo. Eu não li direito, só vi a manchete aí que o tribunal... 45 dias e 100. Mas é só o primeiro julgamento. Mas ele não faz falta no hino lá, não, né? Porque ele não joga, não fala nada. Fica na máquina lá. Ele tá suspenso e multado. 100 mil reais é a multa e suspensão de 45 dias. Então, pois é. Mas quem faz falta é o tiquinho. E aí, no outro jogo, quando o tiquinho machucou, entrou o Eduardo ali pra fazer uma dupla no ataque. É, então. Mas o Eduardo é mais do meio pra frente. Mas, enfim, vamos ver o que ele vai escalar aí. Provavelmente vai repetir a entrada. Porque ele já sabe, vai ficar umas 10, 11 partidas a previsão. Um mês e meio, como se joga pra caramba aqui nesse continente. Ele vai perder vários jogos aí. Ele tem que resolver, escolher um novo titular, vamos dizer assim. Dá até uma encaixada aí mais nesse time. Então, ele tem opção, né? Tem atacantes móveis, tem Luiz Henrique, tem Jefinho, tem Savarino, tem bastante gente. Júnior Santos, eu acho que já é ponto comum, vai estar. Aí a questão é dos outros. Falazinho, desculpa. Não, até pra passar a palavra pro Pascal também, bem rapidamente. É, tiquinho importantíssimo, melhoras, boa recuperação. Pô, eu gosto muito, acho muito bom centroavante. Mas o Botafogo, o Botafogo tava jogando 4-2-4, né? Sem aquele meia que articula. A gente falou muito isso no jogo, né, Pascal? Que a gente trabalhou junto. Então, assim, acaba que o Eduardo entrando, ele faz mais isso do que o tiquinho. O Júnior Santos fica com mais liberdade de movimentar na frente. Com os dois jogadores de lado, de velocidade. Acaba dando uma ajustada também nisso aí. Uma opção diferente pro Botafogo quando joga com o Eduardo, que faz essa função de meia. E acabou infiltrando na área e fazendo dois gols, né? E apareceu bem fazendo gols nessa última partida, né? Então, é uma outra referência. Eu, como acho que o Júnior Santos é um baita jogador, porque ele sozinho consegue arrastar os adversários. É difícil o jogador. Bruno Henrique faz isso. Porque ele é muito forte fisicamente, ele arrasta o adversário. O Júnior Santos também. E ele, na faixa central do campo, ele dá muito trabalho pra zaga adversária. E gosto da ideia de contar com o Eduardo, sendo o homem da ligação do meio-campo com o ataque, pra ele ficar mais perto dos atacantes, numa sustentação. A variação do Botafogo tem sido feita entre os volantes. O Marlon Freitas e o Tietchê. O Marlon Freitas joga uma. O Tietchê, às vezes, entra. O Gregory. O Gregory começa como titular. E assim a gente... Danilo Barbosa. Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, que é mais o jogador, como diria o Tietchê, posicional, que é o volante na frente da zaga. Então, as variações estão sendo feitas entre os volantes. Precisa ver como é que isso vai compor. Mas eu gosto da ousadia do Arthur. Acho muito interessante. O Botafogo é favorito, então, é isso? Não, não, não. Eu acho interessante o formato de jogo dele. Eu acho muito interessante. Mas pra mim, o favorito é o Flamengo. Eu tô brincando. É claro que o Flamengo é o favorito. Eu quero ouvir sobre o confronto, né? A gente sabe das peças de ter o Botafogo, da melhora, que o Arthur já mostrou em pouco tempo ali. Mas do outro lado, a expectativa é justamente essa que o Zinho traz. Brincando, o Zico não vai jogar, tá, gente? Pode ter gol de falta, que o Flamengo acertado alguns, mas o Zico não vai jogar. Mas tem a Rascaeta, tem Bruno Henrique, tem Pedro, tem Luiz Araújo. Ah, eu ia no Maracanã. Se me dá uma notícia dessa, eu não vou mais, não. Que tem, tem, né, Mauro? Mas eles vão jogar? Eles deveriam jogar? Ah, num clássico, sim, minha senhora. Num clássico como esse contra o Botafogo, sim. Mas você tá tendo toda essa segurança que vai jogar todo mundo? Não, eu tô trazendo a expectativa. Até onde me consta, agora estão todos em condição. Porque aí você fica perguntando no seguinte, Mauro. Você sabe que a expectativa é a mãe da desilusão, né? Ai, que susto, Pascual. O Pedro foi poupado contra o Palmeiras. Entrou depois. Contra o Bolívar. Foi poupado contra o Bolívar. Se ele não jogar agora, ele vai jogar quando? Ou a Rascaeta. Mesma coisa. Então, assim, esses caras têm que estar em campo ou não? Não, deverão. Acho que deverão estar, né? Quem foi poupado lá no Bolívar. É porque era pra jogar agora. Apesar de que a gente achou... Ou vai poupar pra Copa do Brasil no meio de semana. Não, quando poupou contra o Palmeiras. Ah, é porque vai jogar lá na altitude. Aí o De La Cruz até entrou, mas o Pedro não, né? Então, eu não sei como é que tá esse rodízio lá. Mas acredito que pra esse clássico... Ah, e depois que perde um jogo assim, né? E a orelha fica quente do técnico. Não tem nenhum risco e tal. Mas quer mostrar serviço, quer ganhar. Não quer dar brecha. Por isso, acho que vai ser um jogo bem mais animado do que foi o Palmeiras e o Flamengo. Acho que esse aí é um jogo pra 2x2. Quatro gols. Coisa boa mesmo. Acho que é... Vamos ver um jogo legal. Esse ataque do Botafogo. Saíram de contra-ataque, se for o caso. Esse ataque do Botafogo também é uma loucura. Do outro lado, correria, Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz. Qualidade demais. Pô, é jogo bom, hein? É jogo bom demais. Não sei se 11 horas da manhã vai atrapalhar, se vai estar muito quente, se isso vai tirar um pouco da intensidade. Quem perder... Altitude. É, quem perder vai falar. Altitude é no Rio de Janeiro, meu senhor. Quem perder vai falar de altitude e calor. Vocês testaram de um jeito diferente hoje. Será que o campo tá bom? O Fabrício de Flamengo e Botafogo desde 2020 continua mal. Vamos ver se o campo tá bom, né? Porque, assim, tem muitas justificativas, né? Pra quem perde, né? Não sei quem vai perder, eu acho até que vai empatar, mas olha aí. É, as duas vitórias do Botafogo foram como visitante, que é o caso deste ano, nos brasileiros de 22 e 23. Ou seja, nos últimos confrontos deste modelo, que a gente viu, o Botafogo conseguiu suas duas vitórias. O Mauro já meteu um empate aquizinho. O que você espera do jogo? Daqui a pouco eu chego nos placares, mas assim, do jogo mesmo. Porque contra o Palmeiras, eu esperava um jogo um pouco mais franco, no sentido de proposição de jogo, né? As equipes entraram para não perder. Isso fica claro depois na entrevista, tanto do Abel quanto do Tite. Pro Botafogo, você espera o quê, Tetra? Não, eu acho que assim, se você falou do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, me decepcionou mais até a postura do Palmeiras que jogava em casa. Respeitou demais. O Palmeiras não propôs o jogo, não foi para cima, né? Como mandante. E o Tite optou por tirar dois jogadores fundamentais do time. Então assim, dois jogadores importantíssimos. Um nem entra, né? Então assim, não minto, o Delacruz entra também, mas no final, né? A minha expectativa, como eu falei, é de um jogo muito bom, porque tem muita qualidade em campo. E os treinadores, né? Estou gostando desse início do Arthur, ele começa perdendo, conhecendo, Botafogo se encaixando, jogadores ainda sem uma confiança. Vence alguns jogos, mas também vamos lá, né? Calma aí, gente, calma. Por isso o Botafogo agora é o favorito? Porque ganhou os dois últimos jogos? Menos, né? Primeiro tempo foi difícil na Libertadores agora. No segundo tempo, encaixa as jogadas, o Eduardo infiltrando faz os gols. Mas não foi um massacre. Ah, o Botafogo já está voando. O Botafogo não está jogando melhor que o Flamengo também, não. Para mim, já achar que o Botafogo agora é o favorito. Não. Eu ainda acho o Flamengo favorito para o jogo. Eu ainda acho que o Flamengo tem time melhor. Eu ainda acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos. E para sair do banco também. E para mim, ele vai botar o time, nesse momento considerado titular, Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, porque o Cebolinha não tem condição, e Pedro na frente, com Dela Cruz e Pulgar. Aí eu não sei atrás. O Léo Pereira, como vai estar? Se se recuperou, se não se recuperou. Mas tem o Léo Ortiz. Ayrton Lucas, eu acho que volta. Varela também. Então, assim, indo esse time, com as opções que ele tem no banco, e o mando de campo é do Flamengo, a maior parte da torcida é do Flamengo, ainda acho o Flamengo favorito, 3x1 Flamengo. Ih, já meteu o placar, Pascoal? Já veio com o placar? Calma, calma. Faz um suspense aí, que o Mauro já falou que vai ser 2x2. Quanto? 3x1? 3x1, ele falou. Elástico. 3x1. 3x1. Porque tem confrontos interessantes para a gente olhar, né, Pascoal? Qual zaga vai trabalhar mais diante dos ataques? O do Botafogo vem bem, ainda assim, o Tiquinho tem o Júnior Santos, o do Flamengo. A expectativa é essa que o Zinho traz para a gente mesmo, assim. É que o Tite repita a escalação, que o torcedor considera o time titular, né? Eu tenho sentido a falta do... Eu acho que o Gerson já tem condições de começar, não tem? Mas aí começa como, então, para você? Ah, para mim jogam o Pulgar e o Gerson no meio campo, o Arrascaeta para fazer a saída de bola e o Delacruz vai fazer o lado direito. Mas aí é uma mudança de sistema de jogo? Ué, toda hora muda de sistema para 3 zagueiros, para 2 zagueiros, mudar um meia para o lado do campo é tão difícil assim? Qual é a dificuldade? Para botar um monte de zagueiro, um monte de volante, tem um monte de valente. Para botar um cara para o meio atacante pela direita, não tem? Não tem essa valentia? Eu acho ótimo. Ah, então eu só quero perguntar para a senhora, porque de repente a gente pode ir. Mas eu acho que o Zinho quer discordar de você. Não, o Zinho, se quiser discordar, ele tem todo o direito, porque aqui é um debate, a gente apresenta ideias, é só isso. Eu gosto do Delacruz nessa função. Essa é a função do Delacruz na seleção do Uruguai. A que ele está jogando nesse momento é a função do Delacruz no River Plate, né? Que ele joga espetacularmente. É um negócio, um baita jogador. Vale cada dólar investido nele. O Delacruz vale. 16 milhões. Vale 16 milhões de dólares cada centavo investido nele. Porque ele justifica dentro de campo. Justifica. E se jogar todo mundo no Flamengo, essa dúvida na zaga, que para mim não tenho... Se jogar um... Fabrício deve voltar. Hã? Fabrício deve voltar. Então, se jogar um ou se jogar outro para mim, não vejo diferença, porque tem muita... Contratou um jogador, um zagueiro caro demais também. Estava lá no Bragantino, foi caro. E é um jogo pedido do Tite. Então, gente, o Flamengo tem time para ganhar esse jogo, mas se jogar todo mundo, hein? Quero fazer uma ressalva. Vai que o treinador, o Tite, pensa em poupar alguém no Clássico. Alguém está com lactato, CK, o exame de sangue, a temperatura da musculatura da perna. Está exagerando, Tite, Pascoal, isso? Está exagerando, Tite? Eu não sei, eu não sou médico. Eu estou dando as referências, né? Eu estou dando as referências. O próximo jogo é contra o Amazonas em casa, pela Copa do Brasil. Você vai poupar o cara contra o Botafogo para jogar contra o Amazonas, com todo o respeito ao time do Amazonas, vai pôr a atilharia toda agora. Tem que botar o pelotão da elite, é isso aí. E quando o Gesso estiver apto a ser titular, não sei se já está, que você está questionando, vai ser aquela história, vai sobrar para o Luiz Araújo. Para o Luiz Araújo. E ele vai entrar, vai olhar para o campo e vai tirar quem? Do lado esquerdo, o Bruno Henrique, ou o Cebolinha, que estava, não vai. O Pedro não é o Rascaí e o Cebolinha voltar. Para ele colocar o Gesso no time, eu estou dizendo, se o Gesso voltar ao nível de, ah, tem que ser titular, a gente tem que mudar a esquema mesmo e vai sair. Era aquela história do Évito Ribeiro, né? É, sempre a bola da vez. Por exemplo, a bola da vez era o Évito Ribeiro. Mas nesse momento ele não está nesse nível de titular, né? Pois é. O Gersonzinho. O time para esse momento, para esse dia. Para domingo, 11 horas da manhã. E é só uma futurologia. Do jeito que está jogando o Bruno Henrique, vai ser difícil o Cebolinha, hein? Olha, porque o cara vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Porque o cara vai pegando o jogo. Vai pegando o jogo. E o Cebolinha pegou o jogo. Pegou e foi embora. Agora botou o Bruno Henrique. Ele vai pegando o jogo, vai jogando. Daqui a pouco é difícil para escalar também. Vai ser quando voltar, fica difícil para escalar. Como o Gerson. O Gerson, para mim, joga na seleção brasileira. Com tanto jogador que tem no meio campo, o Gerson joga para mim na seleção. Na minha opinião, o Gerson é jogador de seleção brasileira. Agora, contra o Botafogo, 4x2 Flamengo. Hoje subiu para 6 gols já, hein? Eu e Zinho estamos em 4 gols. Zinho está com 3x1, eu com 2x2. 4 gols já é um... Pô, 4 gols já é legal. Ou um vencendo ou empatando. Agora ele já foi para 6 gols. 4x2. 2x2, 4x1. Não, 4x2. 4x2, 3x1, é isso? É, é. 3x1, eu. Eu acho que o Gerson ainda não vai ser titular nessa partida. A manutenção do sistema de jogo. O Itzite fez mudanças em 17 jogos dos 21 que disputou até agora. Talvez o torcedor do Flamengo veja em campo o que ele tem a expectativa de ser o time titular para a temporada. Se for assim, 2x1 Flamengo, que eu estou achando que vocês estão subindo muito o número de gols. O torcedor já viu o time. O time era com Cebolinha e Luiz Araújo e o Pedro na frente. Então, agora não tem o Cebolinha, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Se for esse o time que ele vai levar a campo, 2x1 Flamengo. Não vejo justificativa para não ser, não. 2x1? Você falou? 2x1. 2x1 Flamengo. Tá bom, vamos ver. Você está falando muito com a boca vazia. Você não está com a boca vazia. É uma retranqueira essa apresentadora. É. Ah, eu vou fazer intervalo que na volta vai... Então, tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. E salve esse vídeo, pessoal. Salve esse vídeo. Que se o Botafogo for lá no Maracanã e ganhar do Flamengo, você zoar o Zinho. Que já está cravando 3x1 Flamengo. Que já está cravando 3x1 Flamengo.